Foi Jesus que abriu o caminho do céu O caminho através da cruz Nunca irei entrar no celeste Mas se o caminho da cruz errar Para o céu por Jesus irei Para o céu por Jesus irei Grande é meu prazer de certeza ter Para o céu pela cruz irei Certamente eu vou no caminho da cruz Com grande fervor andar É desejo meu desfrutar no céu Essa herança que Cristo deu Para o céu por Jesus irei Para o céu por Jesus irei Grande é meu prazer de certeza ter Para o céu pela cruz irei Os caminhos maus deste mundo Deixei jamais neles conseguir Sigo pois Jesus com a minha cruz No caminho que ao céu conduz Para o céu por Jesus irei Para o céu por Jesus irei Para o céu por Jesus irei Grande é meu prazer de certeza ter Para o céu por Jesus irei Para o céu pela cruz irei Para o céu pela cruz irei E aí E aí